Mais de 400 vagas de trabalho ofertadas, vamos falar de trabalho que é melhor não na manhã. Esse foi o resultado do segundo mutirão de empregos realizado em Goiânia do Valadares no fim de semana. Oportunidades em empresas de vários segmentos e para diversos níveis de escolaridade. A reportagem está aqui, pode balançar. Conquistar o primeiro emprego com carteira assinada é o sonho de muitas pessoas e quem esteve no segundo mutirão para conseguir um trabalho, voltou para casa com um coração cheio de esperança. O Wesley não perdeu a oportunidade e deixou o currículo com as empresas recrutadoras. A minha expectativa é conseguir uma vaga e poder trabalhar também. Se aparecer na minha área é excelente, mas qualquer oportunidade que eu tiver eu não soubesse de perder. O Maurício participou do primeiro mutirão de empregos em Governador Valadares e conseguiu uma vaga como eletricista. O jovem não quis perder a oportunidade de ingressar em outra área. Eu estou buscando uma área novamente na área da elétrica e com certeza várias empresas aqui vão me ajudar a arrumar um novo emprego. De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, este foi o segundo mutirão de empregos realizado em Governador Valadares neste ano. 20 empresas fizeram o processo seletivo. Desta vez, foram ofertadas cerca de 450 vagas. Tem algumas empresas que estão com dificuldade de contratar e às vezes a população não sabe aonde procurar. Então a gente está realizando o mutirão, que a gente consegue trazer várias empresas para o mesmo local e assim conseguir atender um maior número de pessoas. Foram disponibilizadas vagas em diversos setores para vários níveis de experiência e escolaridade. A gente tem para todas as idades a partir de 16 anos. A rede cidadão está aqui, o CIE está aqui. Então, tipo assim, menor aprendiz, estagiário e para diversas etapas. É um emprego, né? Trabalhar é bom demais.